Tio Kareta! Oi! Oi! Tô aqui dá boa noite! Tio Kareta, eu não consigo dormir sem história! Contar uma história? Qual história? A sua! Minha! Hum, deixa eu ver... Por onde eu começo? Oxe, começa do começo! Quando eu nasci, eu... Ai, Guzzi, Guzzi! Ai, Guzzi, Guzzi, Guzzi! Ai, Guzzi, Guzzi! Coisinha bonitinha da mãe! Mas é tão bonitinho! Tão bonitinho! Coisa linda de mamãe! Que coisinha mais feia! Esse daí não é meu filho, não! Já se viu, só faço cria feia desse jeito! Hum, leite, dona! Se tivesse exame de DNA nessa época, eu ia pedir pra você! Mas não inventaram ainda! Mas que coisa absurda! Como é que pode falar um negócio desse do nosso único filho? Ah! Tá molendo! Tá molendo! Mãe feia pra esse joelho! Ah! Mas eu sei... É... 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 Mãe... Que coisinha mais feia esse neném aí? Não é meu não, vamos devolver! Lindo demais! Larga esse neném e vai buscar amendoim pra mim logo! Que acabou, que ó... Não tem mais dúvida nenhuma. Ô, pai! Sabia que eu aprendi a amarrar o cardarço? Uhum. Pai, eu vou contar uma piada. Uhum. Tá, tá bom. O Pedrinho tava na casa do Joãozinho. Aí o Pedrinho perguntou se o Joãozinho queria leite. Aí o Pedrinho falou que sim. Aí o leite não tava gelado. O Pedrinho perguntou pra vaca. Não, 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 não. Perguntou pro Joãozinho. Por que você toma leite frio? Aí o Joãozinho disse, não, por que não toma leite frio? Porque a vaca não cabe na geladeira. Entendeu, pai? O leite veio da vaca, por isso que tava gelado. Gostou, pai? Gostou? Errói, moleque. Pai, ó, eu fiz um desenho nosso, ó. Eu, você, mamãe. Gostou? Pai, eu te amo. Oi, pai. Bom, o almoço de hoje vai ser bolacha e sal. Mãe derrubou um pouquinho, a mãe seca, tá? E água. Ai, água de novo. Eu vou só comprar um pão. E eu já volto. E água e pai pra comprar pão. E água. Onde é de pão? Onde é de pão? Onde é de pão? Onde é de pão? Pão, 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 pão. Me criei, me criei. É o melhor pra poder crescer. Me criei, me criei. Adivinha que vai ter o famoso de hoje? Que? É. Batata frita. É. É. Batata cozida. É. 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 Batata assada. Batata crua hoje, tá? Porque acabou o gás. Batata de novo, mãe. Batata. E aí? O que aconteceu? Tio careta? Tio careta! Ah! E aí ele... E aí ele nunca mais voltou. Calma, calma, calma. Para de chorar. Preciso de chorar. Porque... Deu tudo certo. Tio careta! 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 Até que um dia! O que aconteceu? Quer saber? Eu acho que já tá tarde. Tá na hora de você dormir. O que aconteceu? Eu te conto amanhã. Não! Tio Gareta! Eu tô na hora de dormir, não! Tio Gareta! Boa noite! Tá bom. Tio Gareta! Eu te amo!